Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo de Roblox pro canal E hoje pessoal, eu estou aqui no Tower of Hell Porque uma inscrita me falou assim Lari, faz o desafio jogando com setinhas no Tower Então gente, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito E ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo E me sigam em todas as minhas redes sociais que vão estar aí na descrição do vídeo Mas é isso, então bora lá! Bom, vamos começar aqui gente E tipo assim, pra quem não sabe, eu sou acostumada a jogar com as letras Tipo, assim, eu não sou tão boa, mas eu sou acostumada a jogar com as letras Com as setinhas eu não sou nem um pouco acostumada Então eu não vou poder usar o mouse e nem as letras Que é o W, A, S, D, eu só vou poder usar as setinhas, né? Então, eita, meu Deus Gente, eu vou ter que usar o mouse só pra colocar a câmera assim de cima Porque a setinha só mexe pra um lado e pro outro, tá? Então eu vou usar só o mouse pra mexer a câmera, tá? Pra cima e pra baixo, mas enfim Ai, meu Deus Meu Deus, calma Gente, eu sou muito ruim Você já sou ruim com as letras? Que eu já sou mais ou menos acostumada Agora imagina com as setinhas Ai Meu Deus Comentem aí embaixo Ô Jesus amado Comentem aí embaixo Por onde que vocês jogam Se vocês jogam pelas setinhas Ou pela Pelo Eita, meu Deus Gente, dessa primeira eu não vou passar Já tô até vendo Se vocês jogam pelas setinhas Ou pelo Pelo Pelas letras Eu jogo pelas letras, gente Sério, pra mim é tipo 100% melhor do que eu Jogar pelas setinhas Ah Ah Gente, não dá Não vai, gente Não vai Meu Deus do céu Tá, calma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, meu Deus Calma Aqui Gente, isso aqui é muito difícil Por que que eu virei a câmera? Calma, gente Deixa eu colocar a câmera aqui em cima Que eu sou mais acostumada assim, né? Tipo, eu acho melhor pra passar Você tem mais noção de espaço Assim, na minha visão, né? Mas enfim, vamos lá Ô Jesus do céu Nem pular você sabe, Larissa Nem pular você sabe Tá, enfim Vamos lá Ai, meu Deus Ai, ai, ai Eu não tô jogando nada Gente, isso é muito difícil Testem aí na casa de vocês Por exemplo Se vocês jogam pela setinha Testem pelas letras E se vocês jogam pelas letras Testem pelas setinhas É muito difícil Porque, tipo, você não é acostumado, sabe? Ai, meu Deus Aquela parte que eu tava passando Eu passei Passei, mas Na segunda parte dessa fase Eu não passo Meu Deus É muito difícil, gente É muito difícil Porque, assim, tipo No começo Quando eu Joguei pela primeira vez Aqui pelo Pelo notebook Eu comecei a jogar pelas setinhas Eu, tipo, não usava as letras Eu tentei andar pelas setinhas Virar câmera e tudo mais Só que, tipo assim, gente Não é pra mim Eu acostumei, tipo, muito melhor Com as letras Do que as setas Meu Deus do céu, gente Pra onde que eu vou? Ai, gente Dessa primeira eu não vou passar não, gente Dessa primeira eu não passo Sinto muito Mas eu não passo Dessa primeira Ah, passei a primeira parte Glória Agora a gente tem que virar aqui Não, gente Não dá Não dá, gente Bora lá pra próxima partida Bom, gente Começou aqui a outra partida Então vamos lá jogar só pelas setinhas Calma, gente Deixa eu arrumar a câmera aqui pra cima Porque eu acho bem melhor assim E não tem como você Colocar a câmera pra cima Sem ser no mouse, né Pelo menos eu acho que não Então vamos lá Ai, meu Deus Calma Deixa eu colocar a câmera pra cima Isso Agora sim Ai, Jesus Gente, esse desafio é muito difícil Comentem aqui embaixo Se vocês já fizeram esse desafio E, tipo, o que vocês acharam Será que existe alguém que joga, tipo Acho que deve existir, sim, né Que joga tanto pela seta Quanto pela letra Tipo, é bom nos dois, sabe Eu não sei, gente Comentem aqui embaixo Se você é esse tipo de pessoa Comentem aqui embaixo Mas, enfim Vamos lá Ai, Jesus E, gente Eu ainda tô em busca Pra vocês que me perguntam Sim, eu ainda tô em busca Do meu Teal Halo, né Que é aquele Aquela auréola verde água Que é quando você consegue Todos os efeitos Porque, olha Pra quem não sabe Falta só esse efeito aqui Pra mim Completar todos os efeitos Que é a mola azul E, tipo, assim Eu já gastei mais de 100 mil pontos Não tô brincando, gente Eu gastei mais de 100 mil pontos Só tentando conseguir essa mola azul Que era a única que faltava E ela não veio 100 mil pontos, gente Sem mentira Juntando todas as vezes que eu gastei Ponto tentando conseguir essa mola Já foi mais de 100 mil Sem mentira E ela não veio Então, tipo assim Eu sou muito azarada, né Gente, eu passei da primeira fase Amém Agora eu vou tentar passar essa segunda Tentar Eu não garanto nada Porque, assim Eu não tenho coordenação motora Pra setinha, gente Ai Calma Foi Tá, calma Ai, meu Deus Que nervoso Gente Eu fui tentar ir pra trás, né Só que eu esqueci que eu tava com a setinha E eu cliquei no C Não me pergunte o porquê que eu cliquei no C Mas eu cliquei no C Ai, gente Mas enfim Calma Deixa eu arrumar a câmera aqui Isso Agora Ai, meu Deus Eu ia clicar em outro botão No lugar do espaço Pra pular, né Gente do céu Gente, eu não tenho coordenação motora pra isso Eu não tenho Se você tá assistindo esse vídeo E joga pelas setas Parabéns Porque, assim, é difícil Ai, meu Deus Por que que eu tô virando a câmera, tipo, do nada Gente, eu quero andar pra frente Eu viro a câmera Eu quero virar a câmera Eu ando pra frente Entendeu? A minha coordenação motora é ótima Como vocês podem ver Nossa Meu Deus do céu Minha coordenação motora é perfeita Mas enfim Ô, Jesus amado Vamos lá Vamos tentar de novo, né Ou não Não Gente, agora eu não passo nem da primeira Olha que legal Olha que legal E, galera Nós estamos tendo vídeo todo dia aqui no canal Nesse mês de julho Porque eu tô de férias Então Estamos tendo Todo dia Às 11 horas da manhã Vídeo novo aqui no canal Então Caso você tenha perdido algum vídeo até aqui Né Procura lá no canal E vai assistir, galera Vamos fazer maratona Lari Gamer Mas enfim Gente, eu tô fazendo isso Porque eu tô de férias Então, tipo Eu tô com tempo e tudo mais E comenta aqui embaixo Se você Eita Calma Se vocês já estão de férias Ou não Porque, por exemplo Teve umas escolas Que Tipo Quando começou a quarentena Já começou com a online E tudo mais E aí tem férias normal em julho Só que tem outras escolas Que tipo Quando começou a quarentena Deu férias pros alunos E aí no mês de julho Esses alunos estão estudando Então comentem aqui embaixo Qual é a de vocês, gente Aqui em casa é tudo ao contrário Porque eu tô de férias Em julho E a minha irmã Tá estudando em julho Porque ela Ela Teve férias antes Acho que em março Sei lá, gente Quando começou a pandemia aí Mas enfim Vamos lá, gente Eu não tô conseguindo passar da primeira de novo Gente, não dá Chega pra mim Vamos lá pra próxima partida Bom, gente Começou aqui a última partida Então vamos lá E deixa eu arrumar minha câmera aqui Colocar a câmera de cima Porque eu prefiro Então vamos lá Ok Vamos tentar Essa primeira fase Acho que é fácil Tipo assim Acho não Ela é fácil Agora pelas setinhas Eu não sei, entendeu? Esse é o problema Ai, meu Deus Alguém me ajuda Calma Nossa Eu parei de andar Não sei porquê Eu só cliquei no espaço E parei de clicar na setinha Meu Deus Tá, mas enfim Vamos lá Ai, consegui Consegui Agora Calma Ah Corre, 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 corre Corre, 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 corre Eu passei dessa primeira Porque é fácil Então assim, né Tá, vamos lá Vamos Ai Calma Achei que eu não fosse conseguir Calma Que medo Que medo Que medo Aqui Gente É muito difícil Tipo assim Pra mim pelo menos, sabe Que eu sou muito acostumada Tipo Muito acostumada A jogar pelo Que linda Que linda Ok Calma Parabéns Amada Parabéns Arrasou Arrasou Menina Tá, calma Aqui Eita Aqui que eu virei a câmera Gente Eu queria ir pra frente Eu virei a câmera Olha 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 Quase Aqui Ok Gente Nossa É muito difícil Muito difícil Muito Muito Tipo assim Pra mim Eu tô achando muito difícil Ai Gente Calma Calma Quase Aqui Gente E compartilhem o canal Também Pra A gente chegar Aos 100k Rapidinho Gente Porque a gente bateu 80 mil Então muito obrigada A todo mundo Que ajudou compartilhando o canal Se inscrevendo Dando like nos vídeos Maratonando os vídeos aqui do canal Sério Fico muito agradecida A cada um de vocês E agora Nós estamos rumo Aos 90 mil Gente A gente tá cada vez Mais perto dos 100 mil E sério Eu tô tipo Amando Gente do céu Cheguei na terceira O recorde desse vídeo Cheguei na terceira Calma Eita Calma Pera Shift Ai Jesus Que medo Ai foi 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 Alcancei Alcancei Mas acho que eu não vou passar Dessa daqui não Ah Pensei que eu fosse morrer Meu Deus Calma Aqui Ok Gente Se eu ficar Tipo em silêncio Em umas partes do vídeo É que eu tô concentrada Conseguindo Eu não acredito Tá Calma Deixa eu arrumar a câmera Aqui gente Que eu gosto de usar a câmera Assim tá Então Pra eu colocar a câmera De cima Eu preciso usar o mouse Tá Enfim Ai Calma Foi Ai Não Ai gente Eu caí nessa daqui Pelo menos Pelo menos Não foi a De baixo Ou então tudo Foi pelo menos Aqui em cima Achei que eu fosse cair Agora de novo Ai meu Deus Não Gente Esse desafio Não é pra mim Entendeu Porque eu sou tipo assim Extremamente acostumada Com as letras Entendeu Tipo assim Exageradamente acostumada Mas Enfim gente Eu fui um desastre Nesse vídeo Como vocês puderam ver Mas foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E ativar o sininho da luz No ativamento Para não perder nenhum vídeo E me sigam em todas as redes sociais Que vão estar aí na descrição do vídeo Mas foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau